salve salve topscan na part to play é isso aí monso acabamos de equipar a xj6 aqui do anderson colocou guidão manete não e não manopula e retrovisores e 4 e 1 nervoso cano direto agora o negócio ficou tenso aí a gente vai voltando com ela aqui para ver se ficou boa né para ver se a gente aprova essa parada aqui monstros como não podia faltar né se não tiver por isso no vídeo não é o meu vídeo né que na rapaziada fala eu vou ver se o negócio está bem errando então j6 sp que era que eu ia comprar essa moto botão guys aqui ó aí sim mano tirou o ventilador botou o escape como coloca 30 30 eita quem tá me ligando aqui oi tudo tô voltando para casa já a coroa tá ligando aqui é mostra o cara me deu tudo trocado ali todo oi eu achei que ficou alto eu tô achando como é que eu tô também não né Pra mim tá baixo, mas se tu parar do ano da moto, ele vai parar aqui, mano, cê é louco. Aí, brother. Obrigado, viu? Jotena ficou ninja aí, mano. Ficou cana duas e meia, né? Amanhã de manhã a gente vai colar aí o BRN pra botar o três polegadas. Mas, é que hoje tava muito cheio, senão não dava pra colocar hoje mesmo, mas... Jota 6 é gostosa, mano. O dia a dia. Ela é gostosa, mano. Mas o Rornetão é chave demais, mano. Pô, a sua é bem mais alta, mano. Os baratos pretos ficam loucos também, né? Os baratos pretos. XJ, mano. O XJ estrala pra caramba, mano. Moto menino tá ao pelo, hein, mano. Durinha, velho. 10KM. 10.000KM. 2015. 15 e 15. Fica. 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 Ficou bem. Fica. Eu vou te pintar o escape e mostro E aí? Bora! Suave! É macia né mano XJ? É macia né E aí? Suave aí? Tá bonitão aí A pintura tá queimando fogo A pintura tá queimando fogo A pintura tá queimando fogo Faz aí, deixa eu ver Faz aí, deixa eu ver Mais alto A pintura Ô, três polegadas vai ficar louco aí mano Segredo, caralho Não era, era, era a segredo Era a segredo Era a segredo Prepara com o igual né Prepara com o igual né Ô, XJ do moleque tá o pelo hein velho Fazer um robo na Rony Será que ele faz? Me volta uns 20 mil Olha o enquadrão Olha o enquadrão agora hein Será? Será? É o enquadrão do retorno? Acho que não né É Suave Procuridade total Procuridade total Rex 2501 Tá criando aí o pedido da galera um Snapchat Pra acompanhar os videozinhos As fotinhas aí né Do dia a dia E é nóis Vamos de almoçar agora mano Tô entupido velho Pifão parmegiano Acostumado com a Rony Ela corta mais pra frente Mas a bichinha tá forte mano Zera Eu tenho uma ideia Eu tenho uma ideia O cara pegou a moto faz Uns dois meses, três meses aí ó Trocou nada mano Sem tempo né Trocou guidão, retrovisor Não pôs esse cabo, não pôs nada Agora que ele tá colocando Que ele tá colando com nós aí Olha os rocã ali Olha os rocã ali Agora a moto tá ficando chave Falta só colocar o eliminador de rabeta mano Não precisa colocar os pezinhos da Ox Que essa manopla aqui já tem um acabamentinho legal Mano passou no vermelho na feita Chave mostro Chave mostro Nossa mano O bagulho é o pânico com a trem Mano 4x1 O bagulho é o pânico Truta Mano 4x1 O bagulho é o pânico O bagulho é o bagulho O bagulho é o bagulho Eu ia pisar em cima de você Desculpa aí Não Se eu pego Não Esse já tava Berra Truta Eu sei que sei lá O bagulho berra demais mano Esse daqui É fácil É fácil Quantos minutinhos aqui já? Doze minutos Vamos gravar a Tarreboços ali Depois a gente volta a gravar no túnel certo? É não Desci Vamos João Quero ver as oitocentas, hein? Vou colocar o cano na descarga Mó cheirão de escape pintado Da hora, uma felicidade estar aqui com os caras Petrovisorzinho que é a chave também Cortou só os manetinhos O manete da Hornet não serve aqui não, né? Não serve, né? Ficou com os manetes zerados lá em casa Acho que ele não se errou Guidão não, mano Tá maior Tá um pouco ruizinho, só pra passar nos carros Mas o mano que comprou essa moto aqui Ele não tem essas marinhas que nem a gente tem não De pegar corredor, tá ligado? Ele é mais suavão Você é louco? Nossa, o joteiro é chave também, mano Obrigada Beleza Beleza Espero deixar deixar tudo Se é louco, lá-vi lá-vi lá. Só os monstros. Mano, é tão chave. É isso aí, monstros. Vamos finalizar esse videozinho aqui. Daqui a pouco a gente está voltando aí no túnel, certo? Daquele jeito. É nóis. Até o próximo video.